Cacoal nos últimos anos tem sido a cidade referência no combate a crimes de tráfico de drogas Neste ano de 2020 foram apreendidos cerca de 144 quilos de entorpecentes pela polícia civil A gente fez um levantamento nesse período de janeiro a outubro deste ano de 2020 Principalmente em relação ao tráfico de drogas Nós tivemos aí cerca de 79 registros de ocorrências de tráfico de drogas Sendo que dentre essas 79 ocorrências, 54 foram autuações de prisão em flagrante delito Que recolheram ao cárcere 91 pessoas e foram apreendidos um total de 143 quilos de drogas Sendo 95 quilos de cocaína e 48 de maconha No total são 79 ocorrências de tráfico de drogas, 54 flagrantes e 97 pessoas presas De acordo com o delegado regional, em relação ao ano anterior Cacoal teve um aumento no número de ocorrências de tráfico de drogas em cerca de 20% Em relação ao ano passado, mesmo período de 2019 Nós tivemos aí um aumento dessa modalidade de crime em cerca de 20% A questão do tráfico de drogas é justamente uma questão social A gente acredita que, em razão de vários fatores Fatores que colaboram para o aumento dessa modalidade de crime Inclusive, em uma delas, a gente pode até citar essa questão da Covid, da pandemia Em que houve o fechamento de alguns comércios, pessoas desempregadas E que possivelmente podem ter socorrido dessa modalidade de crime Para poder aferir alguma vantagem econômica Supostamente para poder sobreviver Obrigado! 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 Obrigado!